Então pessoal, assim ó, então agora parte 2 aí no vídeo, tá? Tô com um pouco de problema aí na minha memória do meu telefone, a gente grava o vídeo, fica curto, ele acaba interrompendo, tá? Então tô com o meu telefone com muita memória, então sem mais delongas vamos seguir de onde nós paramos aí do primeiro vídeo, tá? Tá? Então assim, aqui tu pega uma, pode ser um alicatinho desses aqui ó, de regular aqui, tá? Um alicate, a maioria chama de chave grifo, outros chamam de alicate bico de papagaio, tá? Tem vários nomes, tá? Um alicate desse aqui, ou um alicate comum também, ou até uma chave aqui, deve ser uma chave 22 por aí, tá? Então tu dá uma apertada aqui ó pessoal, tá? Mas não exagera no aperto, tá? Aperta só o suficiente que tu vê que firmou, ó, firmou só pra dar a selagem aí, beleza, tá? Então a primeira parte aqui já passamos o vedar rosca, tá? Agora vamos para a segunda parte aqui pessoal, vamos passar isso aqui Ele vem um anelzinho sobrando ali, ó, tá? Um anelzinho de reserva Então vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui também pessoal Vou ter que comprar aí um, comprar um cartãozinho de memória bom aí pra botar no meu telefone aí pra Pra gente ter bastante espaço aí pra gente não precisar tá interrompendo os vídeos aí pessoal Vamos ter que fazer isso aí, ter que desembolsar uma grana Então aqui já passei, cuida aqui ó pessoal, pra não ficar nada de veda rosca Dentro da parte aqui da saída, tá? Do cano Já vamos vedar aqui também Minha fita do vedar rosca já tá indo pro saque aqui também, já tá chegando no fim zão dela A gente é brasileiro, não é chinês, a gente sempre faz ao contrário, né? Mas tudo bem Então bota o anelzinho de vedação aqui dentro pessoal, tá? E vamos roscar ele aqui Vai vendo que vai ficando firme a ponteira aqui, o adaptador, né? Então vamos apertando aqui Até que aqui a gente vê que firmou Firmou Cadê o Jair? Ó, já apertou Fazendo força excessiva aqui, tá bom? Não precisa mais que isso, tá? Então, próximo vídeo aí pessoal Eu vou já mostrar pra vocês aí, tá? Instalando ele aqui na minha caixa d'água, né? Eu vou fazer, vou deixar todas as pecinhas já preparadas ali As manobras que eu vou precisar executar Pra deixar o vídeo mais curto aí pra vocês Pra não ficar muito longo aí pra vocês irem direto pra parte prática da coisa Não é muito demorado, não é muito difícil de se fazer, tá? Na parte eletrônica aí pessoal, da parte elétrica, tá? A tomada aqui, ele é um monofásico No meu caso aqui, a minha rede é 220 Tu vai comprar ele 220 Se tua rede for 110, tu vai comprar um pressurizador que seja 110 Daí tu vai ver aqui, ó, na etiqueta da embalagem, tá? Então, o que acontece? Aqui tu tem duas formas de tu ligar lá na... aí na tua casa, tá? Primeira coisa seria tu botar uma tomadinha Com três pinos aí, aterramento, tá? Tomadinha perto de onde tu vai instalar o pressurizador, tá? Outra situação seria tu puxar também Além dessa tomada, tu instalar um disjuntor, tá? Ou seja, pegar um disjuntorzinho comum aí, ó Pegar um disjuntorzinho aí comum Não precisa ser de muita amperagem, tá? Aqui pelo que eu vi aqui, acho que um 10A já é suficiente, né? Pegar um disjuntorzinho, tá? Que instalar um disjuntorzinho aí perto do... Perto de onde tu vai ter aí na tua caixa de disjuntor, né? No teu quadro de energia lá, tá? Pra quê? Se tu deixar ele manual, pessoal, tá? Em vez de estar na posição automática, deixar ele manual, né? Ele vai ligar somente quando tu ligar a chave, tá? Se tu deixar ele na automática, tá? E digamos que você queira deixar ele desligado durante... Durante sempre aí, até que falte água, por exemplo, da rede Aí quando falta água da rede, tu vai lá, liga o disjuntor e vai pressurizar a casa, certo? Se quiser manter ele desligado, tu pode, porque a água vai continuar correndo por dentro dele, tá? Então aí é opcional, às vezes tu quer poupar um pouco de energia, né? Então ele não gasta muita energia, mas se tu quiser poupar um pouco de energia, tu vai fazer isso aí Vai deixar ele em automático, botar o disjuntor lá, tu deixa ele desligado Deixou desligado, vai estar a tua pressão da rede normal ali, ou da tua caixa d'água normal No momento que tu quer pressurizar ele, tu vai ligar o disjuntor, ele vai pressurizar, vai puxar a bomba, tá? Mas o ideal mesmo, quando a gente investe num equipamento desse, porque não é um equipamento muito barato, né? Quando a gente investe num equipamento desse, é você deixar ele sempre no automático E sempre ligado, pra tu tomar um banho gostoso, pra ter aquela pressão legal lá Pra tu poder lavar as roupas aí na máquina, encher a máquina mais rápido, né? Então, vai, pressurizador, é pra essa finalidade Então é isso aí, pessoal Quem gostou aí, vai deixando legalzinho Ativa o sininho aí, pra dar aquela força aí no canal Aí quem já é inscrito, né? Recebeu nossos vídeos aí, tá? E quem não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal Ajude a nós crescer, ganhar uns trocos do YouTube aí Que não tá fácil aí, de nós atingir o mínimo aí, que é mil inscritos Nós temos vídeos aí com 30 mil visualizações Se 10% dessas pessoas se inscreverem no nosso canal, tá ótimo, né? Então precisamos aí, 10% aí dessas visualizações que a gente tem aí, tá? A gente sempre tenta postar, eu sempre tento postar aí coisas úteis Coisas fáceis na prática aí, pra mostrar realmente o que a gente vai utilizando no dia a dia, né? Então é isso aí, pessoal Um abraço a todos aí E fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau